Você sabe como é o processo para considerar um carro seguro? Você sabe como funciona um teste de batida? E aí NCAP, você sabe o que é? É sobre isso que vamos falar hoje. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Esse é o canal da Olho no Carro. Aqui a gente fala sobre burocracias e informações do mundo automotivo. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no nosso canal e deixe o like no vídeo. Aproveita também e utilize o cupom que está aparecendo na sua tela para fazer a nossa consulta veicular com aquele descontinho. Os testes de batida são procedimentos para descobrir o quanto um veículo pode ser seguro em situações de acidentes de trânsito, além de servir também como um ponto de partida para evoluções nos quesitos de segurança dos novos modelos. Esses testes acontecem de duas maneiras. A primeira é, a própria fabricante pode realizar esse tipo de teste e ver ali onde é possível implementar as melhorias de segurança dependendo do tipo de carro e do valor dele. Já a segunda opção são pelas associações especializadas que não têm vínculo com nenhuma marca e fazem testes independentes. Assim, elas realizam uma avaliação mais rigorosa sobre o quão seguro são esses veículos. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, a avaliação que importa e que vocês devem ficar de olho mesmo é essa das agências independentes, já que não há nenhuma preocupação com vendas. Essas associações costumam ser separadas e divididas por continentes. A gente já falou em outras oportunidades aqui, por exemplo, sobre a Euro NCAP, que é da Europa e a Latin NCAP, que cuida da parte de América do Sul Central, além do Caribe. Mas afinal de contas, o que é NCAP? Essa sigla significa Programa de Avaliação de Carros Novos e eles têm uma série de procedimentos e metodologias para tornar os testes de batida cada vez mais eficientes. Pegando como base o Latin NCAP, o programa conta com dois objetivos básicos. O primeiro, ter avaliações independentes e imparciais sobre a segurança dos veículos. E segundo, estimular as fabricantes a melhorar ainda mais os sistemas de segurança dos seus carros. Mas e aí, como funcionam esses testes de batida? Pegando mais uma vez o Latin NCAP como exemplo, existem quatro atributos que são avaliados durante essas testagens. Proteção para adultos, proteção para crianças, proteção para os pedestres e também os sistemas de assistência. Os testes de batida avaliam a proteção de ocupantes adultos e crianças a 64 km por hora em batidas frontais e 50 km por hora em batidas laterais. As tecnologias de segurança ativa são avaliadas através de elementos que atuam na prevenção de acidentes ou lesões. É importantíssimo ressaltar que essas avaliações são feitas com base nos modelos mais básicos disponíveis no mercado. Ou seja, sabe aquele carro baratinho que você está interessado em comprar? Desde aquele lá, esse teste já serve. Então você pode ter aí uma segurança maior de que aquele carro tenha os itens necessários para garantir que a sua condução seja segura. Como funciona a avaliação que é feita pela Latin NCAP após os testes de batida? Cada um daqueles quatro tributos que eu citei agora há pouco são avaliados num esquema de estrelas, que vai de 0 a 5. E o conceito aqui é bem simples, pessoal. Um carro sem estrelas é aquele em que um dos seus ocupantes pode sofrer lesões graves ou até mesmo lesões fatais, considerando qualquer tipo dessas batidas em que ele foi submetido nos testes. Já um carro com cinco estrelas na avaliação, dentro dos mesmos parâmetros de testagem dos carros sem estrela, são modelos que podem garantir a segurança dos seus ocupantes, fazer com que eles não tenham nenhum dano grave, nenhum tipo de lesão grave em algum tipo de acidente. Ou seja, quanto mais estrelas o veículo receber na avaliação, mais seguro ele é. Mas claro, infelizmente não é possível testar todos os carros que existem no mundo e que são vendidos nas lojas. Então o que esse tipo de programa faz, como o Latin NCAP, é pegar os carros mais vendidos, os carros que estão em alta mesmo, e testar os modelos mais básicos dele para que a população tenha acesso a esse tipo de informação que é bem importante. Antes desses testes, as empresas são avisadas de que a testagem será realizada, e depois a Latin NCAP ainda dá a oportunidade para que elas possam explicar possíveis falhas. Mas claro, sempre publicando, sempre mostrando quais foram os verdadeiros resultados. Entre os carros mais seguros nos testes realizados em 2022, temos aí o Mitsubishi Outlander, o Nissan Qashqai e o Toyota Corolla, ambos com cinco estrelas. Já os piores veículos na avaliação foram aí o Suzuki Swift, o Renault Duster e o Kia Sportage, ambos sem estrelas. A lista completa de todas as avaliações feitas no ano passado, você pode conferir aqui na descrição desse vídeo. E por hoje é isso galera, se você ficou com alguma dúvida, pode falar aqui com a gente nos comentários, converse aí com a gente que a gente responde vocês, em caso de alguma dúvida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e compartilhar aí com seus amigos que gostam do mundo automotivo. Volto em breve com mais informações ou para tirar mais dúvidas sobre esse setor, beleza? Até lá!